Eu lembro que eu fazia viver a vida e era o personagem Garnier, né? Que era o cabelo grandão e tal, enorme. E eu corria pelas ruas de Búzio, aquele cabelo assim e tal. Aí eu lembro de um dia de folga, passando lá pelo Leblon, a menina veio e fez assim, ó. Mano, ela puxou com força. Puxou e o cara... Aí eu olhei pra trás e fiquei isso. Aí ela não olhou pra mim, não me pediu desculpa, não me deu bom dia, boa tarde. Ela não fez nada. Ela olhou pra mim e falou assim, ó. Falei que era de verdade? Ah, mentira! Irmão, o objeto! O objeto! Falei que era de verdade. Falei, que isso? Ela falou, tu lembra da novela, o bandido da novela? Falei, eu sou esse. Falei, esse cabelo é mentira, eu não conheço cabelo, eu sou cabeleireira, amiga. Objeto! Confirmou aí, confirmei. Falei, posso continuar minha caminhada e meu lazer? Posso continuar meu lazer? Acho que assim, tem umas coisas espontâneas que acontecem aí na vida. Juro por Deus, irmão. Essa é sensacional. Juro por Deus. É bom, bom, bom. Tchau, 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 tchau.